Não é possível, meu Deus! E aí, Baianinho, vai finalizar a partida ou não vai? E aí, galera, Baianinho finaliza essa partida? Olha só, foi na calmaria. E pode sim finalizar a partida, Baianinho de Mauá! Não é possível, meu Deus! 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 Então, meu Deus! Não é possível, meu Deus! Não é possível, meu Deus! Então, meu Deus... Eu preciso de umaénergie maior que aanejeira! Obrigado. 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 Obrigado.